A mulher, desde o começo do filme, relata isso. Ela dá filha da minha cabeça. Alguém, o que que é? O que que ganhou aí? Diga, Ana. Nada ainda. Ainda? Mas tá subindo... Essa que tá saindo com o Oscar é a... Calma, sem tropeçar. Tropeçou. Gente, eu adoro gente que tropeça. Gente, esse cara parece o Chandler. Ó. Ganhou o quê? Parece o Chandler. Não, não é, mas parece. Olha lá, ganhou o... Dois Estranhos. Dois Estranhos. Ah, Dois Estranhos, boa. Sério mesmo? Ganhou o quê? Esse filme é muito bom. É muito bom. Esse que eu assisti, ele é um curta. Você assistiu esse? Sim, assistiu esse. Não. Um curta, uma metragem que tá na Netflix. Legal, tá no Netflix. Tem um homem gostoso nesse filme. Passei mal com esse Oscar desse ano, viu? Ele é belíssimo mesmo. Haja vibrador pra esses Oscars. Mas é um cara gostoso e estranho? Ou ele não é um dos dois estranhos? Ele não. Estranho é tipo assim, não te conheço. É ele e o policial. Estranho e desconhecido. É, não é estranho porque é esquisito. Não estranha o Daniel, outro cara que ganhou. Que não é bonito e ele é estranho. Ele é bonito também. O Di, o cara do Di. Mas é muito bom. O cara do Di Rojo. Comparando esse Omicru de Lopes, cara. Parece que tem mais de uma hora, não é? Quando você assiste, não parece que é tão curto. Porque é tão... É louco, né? Tem uma sensação, né? Tem uma sensação. É engraçado como... E a senhora falou seus cinco filmes. Ah, os meus cinco filmes. Eu não consegui falar dois só. Ele falou que... Eu não consigo pensar, mas... Sei lá. Matrix é um filme que vem pra caramba pra mim também. Acho que por... Um, dois, três, já matou três. É. Não, mas um, os outros dois eu não gosto tanto. Tá saindo o quarto aí. Que mais? Puta, é difícil, viu? É difícil pra caramba. É difícil. Porque tem fases da vida também, né? Sim. Sei lá. Depois muda, você acha um filme, há cinco anos, o melhor filme. Depois você fala, nossa, não era tão bom. É isso que eu vi que esses filmes, eles foram... Mas, por exemplo, O Meu Pai é um filme que eu colocaria nessa lista hoje, entendeu? Porque é um filme que tá muito pra mim, assim. É muito lindo. Você já assistiu Questão de Tempo? Não. Maravilhoso esse filme. Eu amo. Lindo. Qual é? É lindo About Time. É o nome original, né? Ele veio como Questão de Tempo. Pra não dar spoiler pra quem não viu, a história é de um cara que ele tem meio que uma maldição de família, que ele consegue voltar no tempo. É isso. Os homens da família vêm com essa... Esse dom ou maldição. É. Não é, Ana? A Rachel McAdams? É. É ela que faz. E aí, a história toda é isso. É quase como o Efeito Borboleta. Eu amo o Efeito Borboleta. O cara vai voltando e refazendo. Só que, nesse caso, é um pouco diferente, porque lá é uma coisa meio sem controle. Aí, nesse caso, ele escolhe o que e quando ele quer voltar. Ah, e tem todo um processo, assim... Não é tão sofrido quando é o Efeito Borboleta, que é o cara que é doido, tá preso. Não é isso, entendeu? É um pouco menos sofrido, mas a história é linda e é de chorar. Com certeza tá no meu top five. Não, Viviana, minha irmã, fez cinco só de chorar. Falei, nossa, só de romance. O meu não tem um, falei assim. Tem closer que fala de relacionamento, mas também não é aquele... Não, o closer, ele é bom, porque, na verdade, ele mostra um outro lado. Eu gosto de filme. Sabe o que eu falo pra Ana? Que o closer mostra o relacionamento adulto. Então, eu gosto de filme quando ele... Se você assiste o filme, você vê uma coisa. Depois você fala... Eita, mas não era isso que era pra prestar atenção? Tinha uma outra coisa, uma outra mensagem acontecendo aqui. Tem camadas, né? Por exemplo, Truman Show é um filme que você assiste em fases diferentes da vida, você fala, caramba. Melhor ator. O Noivo em Fuga não é um dos meus cinco, mas eu tô dando esse exemplo. É um filme que você assiste... Ah, bonitinho, ela foge, foge, foge com esse cara que ela gosta, fica com ele, tá bom. A mensagem ali é muito foda de você se submeter, de você mudar por relacionamento, de você não conseguir ser uma pessoa pra se relacionar, de você estar sempre querendo agradar. Ela não sabia quem era ela. A cena que ele fala... Esse pode dar spoiler, que Noivo em Fuga tem só 427 anos. Que ele fala pra ela assim, você não sabe como você gosta do seu ovo. Porque quando ele, o jornalista, tá entrevistando os ex-noivos dela, ele chega pra um e fala... Ah, tá falando não sei o que, e o cara tá contando sobre ele, e ele fala... Ah, e curiosamente ela gosta dos ovos do mesmo jeito que eu, poche. Aí ele fala com o outro ex-noivo... Ah, então, e ela gosta dos ovos do mesmo jeito que eu, ovo mexido. O outro, e ela gosta... Com a gema mole, assim... E aí ele dá uma bronca, né? Ela fala, você não tem personalidade, você não sabe nem como você gosta do seu ovo. E aí quando ela... Aí ela se afasta dele, ela foge dele também. Sim, 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 foge. E aí quando ela volta pra encontrar com ele, ele... O que você tá fazendo aqui e tal? Aí ela fala, Benedict. Aí ele, o quê? Ela, Benedict, é o tipo de ovo que eu gosto e detesto todos os outros. Eu precisava desse tempo. Aí ela fala tudo pra ele. E aí eles ficam juntos, porque assim... Eu não sei quem eu sou. Não, você falando aí, Viana, a gente tá chorando ali. Porque Viana, nossa senhora... Ela ama esses filmes, mas chorou mesmo. Então, por isso que eu acho legal. Porque é um detalhe... Porque se você assistir desatento... É, tá bom, fugiu, fugiu, encontrou a cara que ela gosta e ficou. Foi isso que aconteceu comigo, com o Mank. O um que entra na minha lista, com certeza, é o... Já foram... Não, foi o... Time. É, About Time. About Time. Um que eu gosto muito é o Simplesmente Acontece. Esse eu assisti cinco vezes em um final de semana. Gente, não tô... Não sei qual que é esse. Chorei feito uma... Tá na Netflix. É. Cris, é você. É. O que que é? Comédia romântica, não? Eu chorei feito uma cadela parindo um dromedário. É um romance só que com uma... Você já viu uma cadela parindo um dromedário? Não, não viu o filme, mas isso já. Você imagina como dói? Já, isso já. É um romance só que não é romance ficção. É um romance com doses... Real. Dolorido. De realidade. Dolorido. É dor, é dor.